Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Do que os homens têm medo De Sônia Rodrigues Narrado por Priscila Scholls Dói, por isso eu esqueço. Ele roia as unhas. Seus dedos eram curtos, brancos. Minto, seus dedos eram avermelhados, como costumam ser os dedos das pessoas muito brancas. Ele me encostou numa árvore, na volta de uma festa, e enfiou os dedos dentro de mim. Corta! Ele me levou para trás de um supermercado abandonado. Deu um chupão no meu seio esquerdo que deixou uma mancha roxa. Gozou nas minhas coxas e depois disse que ia me deixar. Eu comecei a chorar. E ele perguntou se o choro era por causa da minha família. Eu disse que era. E ele disse. Tá. Tá. Então eu não deixo. Ainda. Mas se você não fizer tudo o que eu quero, eu deixo mesmo. Corta. A gente estava agarrado no portão da casa da minha avó. Ele enfiando a língua no meu ouvido e apertando meus seios, quando parou e segredou. Da próxima vez que eu for na tua casa, quero te encontrar sem calcinha. Eu fiquei com medo. Disse. Não. De jeito nenhum. Então ele disse que estava tudo terminado entre a gente. E eu disse. Então tá. Corta. Ele estava bêbado. Não bêbado de cair. Mais ou menos bêbado. Me deu uns beijos e entrou. Ficou uma mancha de sangue no lençol, mas acho que ele nem reparou. Ou se reparou, não disse nada. Eu contei pra ele antes, meio na pressa, que fui ao apartamento de um cara que a gente conhecia e que eu pensava estar apaixonada. Quis dizer que não estava, que estava apaixonada era por ele. Mas acho que ele não ouviu. Ele deve ter pensado que eu não era mais virgem. Eu mesma pensava que não era mais virgem. O cara broxou e não foi até o fim. Eu não sabia de nada disso, na época. Era tudo como se fosse meio um sonho. Como se eu agisse no automático para não pensar? Corta. Meu tio bebia. E quando bebia, espancava os filhos rapazes. Perseguia as filhas da minha idade na rua, quando encontrava uma das duas namorando. Em geral, eu estava junto. Gostava do agarramento e gostava do namorado que ameaçava me deixar. Ele ia bêbado. Às vezes na companhia dos filhos que ele espancava, nos lugares que os rapazes levavam a gente. Lugares escuros. Ficavam sempre quatro, cinco casais se agarrando por ali. Ele chegava, pegava as filhas e a mim pelo braço. Arrastava para casa gritando, xingando. De uma vez, minha avó tentou me defender. Ele deu uma bofetada na cara dela. A mãe dele. Um dia, ele me encontrou na esquina, dez horas da manhã, conversando com um colega de escola. Fez o mesmo escândalo. Me arrastou para casa, ficou no quintal gritando, gritando. Não me lembro as palavras. É como um filme mudo. Minha avó tentando acalmá-lo e ele me acusando de ser uma piranha ou estar a caminho de me tornar uma. Eu não sei. Sei que eu segurava nas mãos um saquinho de papel pardo, pequeno. E dentro do saquinho estava uma gilete que tinha comprado no armarinho. Eu comprei para raspar as pernas. Ele continuou falando. E eu abri o saquinho, abri a embalagem da gilete, peguei a gilete, mandei ele parar, senão eu cortava os pulsos. E ele continuou gritando. Eu passei a gilete no pulso esquerdo. Todo mundo correu. Ele parou. Não ficou marca. Não cortei fundo. Foi só a pele, não a veia. Só queria que ele parasse de me xingar. Corta. O cara era casado. Minha mãe queria que eu vendesse uns terrenos dela para ele. Ele começou a dar em cima de mim. Ela comprou fiado um macacão florido que era para eu usar sem nada por baixo, porque marcava muito. Ele combinou um jantar para sábado. Não pôde. É claro. Era casado. Remarcou para um dia de semana. Início da noite. Eu tinha 16 anos. Não sabia que homem casado sai com outras mulheres cedo para usar compromissos de trabalho como pretexto para chegar tarde em casa. Fomos jantar na Barra. Ele morava em Ipanema, quase Copacabana. Eu soube depois. Não tive coragem de usar o macacão. Depois do jantar, acho que foi na sobremesa, eu pedi morangos com chantilly. Ele, depois de muitos elogios ao meu decote, aos meus seios, às minhas pernas, disse que me queria. Eu disse que era virgem. Ele disse que isso não importava. Deu trabalho convencê-lo a me levar para casa. Ele não foi violento. Só insistente. Depois disso, ele esfriou. Não telefonava mais. Não quis comprar os terrenos. Um dia, uns três anos depois, eu estava almoçando num restaurante e ele estava lá. Numa mesa com outros homens. Eles riam de alguma coisa que ele contava. Pelo menos eu achei que riam de alguma coisa que ele contava. Podia não ser. Eu não me lembro do nome dele. Nem do rosto. Não dava para prestar atenção demais nas coisas naquela época. Não gosto mais de morango com chantilly. Corta. Fui morar com ele depois de uns quatro ou cinco encontros. E muitas cartas. Ele viajava muito, daí as cartas. Não gostava de praia, de boate, de me ver nua fora da cama. Ah, também não gostava das minhas mãos ou da minha boca no seu corpo. Sentia cócegas. Ele gostava que eu reagisse ao que ele fazia. Esperava eu gozar, depois me comia. Nas poucas vezes que ele me comia. Eu achava o máximo aquela generosidade. Me esperar. Nos intervalos, semanas, uma vez durou meses. Ele me dava as costas na cama, afastava minha mão quando eu tentava excitá-lo. Eu chorava, brigava, implorava para que ele mudasse. Quando ele terminou comigo, eu não sabia mais chupar um homem. Perdi o jeito. Corta. Me apresentei ao filho do meu pai. Ele me abraçou forte. Parecia feliz de ter encontrado uma meia-irmã. Conversamos muito. Depois, ele me levou em casa, estacionou o carro e me puxou para um abraço de despedida. Ele enfiou os dedos no meu ouvido direito enquanto murmurava com a voz mais emocionada. Eu sempre quis viver uma relação de incesto. Me separei dele. Fiz de conta que eu não tinha entendido. Talvez eu não tenha entendido. Na dúvida, não briguei com ele. Eu queria muito ter um irmão. Corta. Quando eu aparecia no trabalho do meu pai para pegar a pensão, ele dizia que, se não fosse a extraordinária semelhança física, eu diria que não existe chance de eu ser o pai. Eu tinha 12, 13 anos. Não sabia o que dizer. Brigava. Ele contava para os outros sobre como eu era agressiva. Me aferrava nas afirmações de minha mãe. Se ele não fosse o pai, por que daria o dinheiro? O problema é que o dinheiro era pouco. E ela gastava uma boa parte em negócios de compra e venda que não davam certo. Eu voltava no meio do mês para pedir mais dinheiro. Era outra briga. Um dia, eu conseguia muito custo, fora do dia certo, arrancar dele uma nota qualquer, sei lá, uma nota de cinco. E um gaiato viu o gesto entediado dele dando dinheiro e gritou. Aí, garota, arrancando grana do velho, hein? Meu pai não se voltou para me defender. Eu fiquei ali, parada, com o rosto vermelho de vergonha, na mini-sai e na blusinha hippie que me pareceram bonitas quando peguei o ônibus para o centro. não eram bonitas. Eram roupas feias e suburbanas, como eu. Corta. Eu não sei por que eu me cortei. Sei que eu avisei para minha mãe que não tinha dinheiro para pagar o aluguel dela no dia e atrasar um pouco. Não precisa. Eu pago. Graças a Deus tenho bastante. Foi a resposta altiva. No início do mês, ela disse que tinha depositado dinheiro. Disse até quanto foi. Os centavos e tudo. Eu acreditei. Uma semana depois, o proprietário ligou. Era mentira. Eu telefonei para ela na maior calma, nem chamei de mentirosa. Só disse que não precisava fazer isso. Ela me passou uma descompostura. Tinha mais o que fazer do que aturar os meus chiliques. Aí eu saí e bebi. Não bebi muito. Mas lembro que já voltei cochilando no táxi. Cabeça latejando. Em alguma hora, eu comecei a me cortar. Depois que entrei em casa. Depois que eu percebi que havia acreditado nela de novo. Corta. Ele acabou de assistir ao vídeo em silêncio. Não dava para saber o que ele pensava pela expressão. Ela se mexeu inquieta na cadeira, como se fosse fazer algum comentário. Desistiu. Não queria estragar tudo depois de tanto esforço para tomar coragem e mostrar para ele o vídeo quase caseiro. O que acontece depois? Ele perguntou enquanto ela colocava a fita para rebobinar. Os psiquiatras comentam o caso. Acham que ela é masoquista. Um defende o uso de antidepressivo. Outro de terapia. Os três concordam que ela deve ficar internada mais algum tempo. Fazem prognósticos. E a mãe? Eu pensei em a mãe aparecer para levá-la para casa. Lutar para tirar a filha de lá. De jeito nenhum. Se você fizer isso, está redimindo a mãe? Diagnóstico de masoquismo? Porra, eu não aguento esses especialistas. Eu pesquisei antes de escrever. Eles argumentam que ela tem um padrão, procura um certo tipo de homem, repete o abuso psicológico. Besteira! Ela acha que esse tipo de cara é diferente. E ela resiste um bocado a eles. Isso não é masoquismo. É falta de oportunidade. Os dois ficam em silêncio, olhando um para o outro. Ela desvia os olhos primeiro. Sempre é ela que desvia. Ainda mais agora. Sua primeira tentativa com ficção, dependendo da aprovação dele. Muito desconfortável. Você gostou da atriz? Mais ou menos. Muitas caras e bocas. Amarga demais. Um pouco histérica. Você não deve se envolver com escolha de elenco ou direção. Pelo menos não na primeira vez que escreve. Eu sei, mas... Ela tentou usar as palavras certas. Eu queria muito mostrar para você na tela as chances do roteiro. Não queria simplesmente chegar aqui e vender a história de uma mulher abusada a vida inteira e que é internada porque se mutila. Não é assim que eu imagino essa mulher que você escreveu. Ele andou até onde ela estava, se encostou na parede e a puxou para si. Imagina uma mulher mais reservada, do tipo que se precisa conhecer um pouco para ver o quanto é atraente. Sem apelo sexual, ela escutou a própria voz trêmula de emoção. Não conseguia evitar. Como não conseguia impedir que ele desviasse o assunto. O horário na agenda dele era curto e era para mostrar o vídeo. Só. Com muito apelo sexual quando se põe a mão, disse ele apalpando-a por debaixo da saia. Vem, vamos experimentar a mesa de reunião. Não. Deixa eu pegar em você primeiro, pediu ela. Ele a soltou, deixando os braços ao longo do corpo. Ela abriu a calça dele, ajoelhando onde estava, e o chupou devagar, parando de vez em quando para conferir a expressão de deleite dele. Os olhos dele estavam fechados, as mãos nos cabelos dela, despenteando o corte feito pela francesa. Corte especial para tomar coragem para exibir a história. Ela adorava chupá-lo. E adorava o quanto ele adorava ser chupado por ela. O quanto não resistia à menor oportunidade de agarrá-la. O vídeo, a reunião que teriam com a equipe, se ele aprovasse a ideia, tudo fora do mapa porque ele começara de novo. Sempre começava. Ele não permitiu que ela o fizesse gozar. O desejo dela, desde o dia em que começaram com aquela maluquice, era excitá-lo tanto que ele não pudesse escolher a hora ou o lugar. Mas isso nunca acontecia. Porque ele escolhia. E se ele dizia que escolher a mesa de reuniões com o mundo lá fora esperando, Era na mesa que ele a deitaria e alisaria suas costas e seguraria seus quadris com as mãos longas antes de entrar dentro dela. Meia hora depois, os dois caminhavam rápido, atrasados como estavam para o encontro com a equipe de produção quando ele a parou. É sempre bom demais, mas precisamos, um dia, fazer num lugar que a gente tire toda a roupa. Dê tempo para experimentar outras coisas. Um dia em que você não tem excesso de trabalho ou sua mulher esperando. Um dia em que você possa tirar a roupa para mim, dormir comigo. Talvez uma viagem de trabalho. — Que tal? — Perguntou sorrindo, ignorando o comentário dela sobre a mulher dele. — Eu não sirvo para você. Pode acreditar. — Deixa que eu julgo isso. E não esqueça que eu não quero nenhuma cena redimindo a mãe. Só ela, os psiquiatras babacas e o cara que vai salvá-la. — Não tem nenhum cara no roteiro — disse ela afrontada com o mandonismo dele. — Ah, tem que ter. Você não vai contar uma história triste de uma criança abusada, uma adolescente abusada, uma mulher mal comida, sem que apareça algum homem que sirva pelo menos para trepar direito. Existem mulheres que passam a vida sem achar um homem que trepe direito. Coitadas delas. — Mas essa mulher não. — Ela pode demorar o tempo que você quiser, mas vai acabar achando. É do tipo que as entranhas se derretem. Pode até se cortar antes. Mas ela acha. Ele parou e segurou-a pelo pulso direito. Eles estavam a metros dos candidatos a diretor e produtor do filme. — Onde mesmo que ela se corta? — Nos braços. Ela respondeu olhando sobre o ombro direito dele. — Nos dois? — Nos dois. — São Paulo. Amanhã de noite. Vamos na ponte de sete horas. Manda minha secretária reservar as passagens. Deixa para fechar o roteiro depois. — Então nós vamos fazer? Ela estava exultante. — O filme? — Claro que vamos. Você tinha alguma dúvida? Eles vão preferir ler o roteiro inteiro. Eu tenho medo de que eles não entendam. Ela queria postergar o momento de mostrar para mais alguém. Eles vão esperar nós dois voltarmos de São Paulo. O vídeo já dá um caldo bom para vocês três discutirem. Para mudar umas coisas. Especular sobre outras. Você não vai ficar na reunião? Só para dizer que aprovei a ideia. Autorizar eles a tocarem a produção. Ele olhou para ela com a expressão lisa que ela chamava de homem no comando. Frio, distante, impenetrável. E sorriu. Homem que talvez esteja muito interessado em mim. Não dá para falar mais agora. Pare de ficar me classificando e vá enfrentar as feras. Você sabe que pode. A gente acerta tudo amanhã à noite. A gente nunca vai acertar tudo. Vai sim. Por mais que você fuja disso, a gente vai. O diretor e o produtor se aproximavam. Ele engatilhou a expressão Homem que sabe tratar outros homens da equipe. Mas ainda teve tempo de arrematar. Mulher como essa não perde o jeito de transar. Nunca. Corta. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros.